Essa música aqui É pra gente cantar e dançar juntos Vocês, vamos lá! Por a madrugada, com a passarada Fazendo a morada, conversar também Com satisfação, a lei e o burrão Hoje eu estradão, saio a galopar E vou escutando, o garoto morrando Sabe a cantando, hoje eu me chamar Vamos dançar, papo primeiro! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau!